Bom, nós estamos aqui na Avenida Daniel Antônio de Brito, bem ao lado do conjunto poliesportivo Laerte José Taralumendes, aqui próximo à Escola Municipal Delino Bodion, onde na quarta-feira, dia 15, foi finalizada a segunda etapa do serviço de recape. Nós estamos aqui com o Jean, que é da Secretaria de Obras, para falar exatamente o que foi feito aqui, né Jean? Nós dividimos em duas etapas, a primeira já foi feita. Na primeira etapa, quanto de asfalto foi colocado aqui? A primeira etapa foram colocados de asfalto 6.200 metros de asfalto. A segunda etapa, que foi começada na tarde de ontem, foram colocados mais 5.100 metros de asfalto, totalizando um total de 11.300 metros de asfalto. Bom, aqui já finalizou, né? O que a gente pode perceber também é a espessura, as imagens mostram bem, é uma espessura, fica alto, né? Até quase próximo aí, rente a guia, e não é aquela casca de ovo, que geralmente a gente percebe em alguns bairros, né? Que foram colocados em administrações anteriores, que acabou tendo problema futuramente, né Jean? Isso, esse aqui é um recape. O recape, esse aqui é o CBUQ, que é a massa quente, e a espessura dele vai de 4 a 8 centímetros, então é um asfalto novo. A durabilidade dele é de anos, então a gente vai ficar tranquilo a respeito dessa avenida aqui. Ok, Jean, explica pra gente também que tem um grande detalhe, a gente percebe que muitas pessoas acabam questionando, ah, o tapa-buraco, minha rua tá cheia de buraco, a diferença do recape, né? Que é isso que foi feito aqui no Daniel Antônio de Brito, e também o tapa-buraco. Lembrando que tapa-buraco é manutenção, ou seja, é feito durante o ano todo, né? O pessoal confunde isso, Jean? Confunde sim. O tapa-buraco é constante. A gente do departamento, os meninos do departamento, sempre estão anotando os papelzinhos, a ligação de pessoas, e também tem os vereadores, os vereadores mandam, ligam pra gente, a gente faz do tapa-buraco, mas o tapa-buraco é constante. E lombada também, é os serviços que são feitos constantemente em toda a cidade, né? Constantemente. A lombada, o pedido é feito pro trânsito, o trânsito passa pra gente, a gente vai até o local, dá uma olhada e faz a lombada. Ok, saindo daqui, vocês vão pra que bairro? Vamos pro Jardim Paraíso. A gente já tá nos preparativos lá, pra fazer uma guia nova lá. Estamos nos preparativos até semana. Daqui uns 15 dias a gente já tá lá fazendo o recape, na Avenida Francisco Alberice, Jardim Paraíso. Lembrando que esse é o maior programa de serviços de recapeamento em toda a cidade de Matão, né? No total, em todas as ruas e avenidas que foram recapeadas, serão mais de 117 mil metros quadrados de asfalto. Prefeitura de Matão fazendo mais com menos. A gente já tá lá fazendo mais com menos.